Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui em casa. Lala tá com a gente aqui, ó. Tá ali no sofá, sentadinho, bem agasalhado. O Veraldo assistindo com ele. Estamos assistindo programação do YouTube, certo? Então, mostrar pra vocês tudo direitinho. Vai ser o nosso dia, hoje, amanhã. E a gente só vai levar ele segunda, certo? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Janete Everaldo, tá ali sentado. Everaldo, fala um oi aí. Oi, pessoal. Lala, oi. Eita, ele tá feliz. Tá bem agasalhado e tá com frio, gente. Então, vai ficar com a gente. E a você que não é inscrito, se inscreva no Realidade Rural. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo, certo? Por enquanto, hoje não, vamos mostrar. Amanhã não vamos mostrar o sítio. Quando a gente for, ele vai mostrar, certo? Ele hoje tá aqui em casa com a gente, na rua. Olha lá. Vou só aproximar eles um pouquinho, pra vocês verem, Lala. Diz oi, Lala. Alô? Tá no celular. Então, tá, pessoal. Vamos ao vídeo. Olha só. Lala tá aqui com a gente, na nossa casa, na cidade, assistindo a missa. Tá aqui, né? Lala. E aí? O que? Ele tá muito feliz hoje. Tá aqui na sala, com a gente. Já almoçou, já jantou, né? Lala. E aí? Eita, cadê o celular? Hein? Tá aí. Oh, legal. Olha só que coisa linda. Ele tem um diferente. Quando aparece a missa, ele vai. Pai, né? Olha, pai, filho. Papai. Papai. Sim. Coisa linda, né? Olha só que legal. Ela é bonita. A missa é a Aparecida. Aparecida do Norte. Ele ama. Oi, pessoal. Hoje eu trouxe pra lá, pra cá, pra ficar o fim da semana com a gente. E hoje ele veio pra árvore, com a gente, na casa da árvore, na cidade, porque nós só vamos amanhã, pra o sítio. E não tá muito bom, a cidade tá meio gripada. Aí nós não fomos hoje, não. Mas se der, nós vamos amanhã. E se não der, vai ficar por aqui mesmo. Né, Rau? É. É. Ó, o carro. Ele adora o carro. É. Carro é a especialidade dele. Carrinho. O som, né, Rau? Celular. O celular. O celular. Ó, o celular. Como sempre, como já disse pra vocês, que a gente não deixa com a bateria por causa da radiação, né? Né, Rau? E tá assistindo a missa. Todo feliz. Todo feliz. Porque antes ele vinha aqui. Mas seu Nael, que era o pai do Geraldo. É. Aí, tudo ele lembrou. Os papais, o irmão. Oi, Geraldo. É. Tá bom, o café tá? Hein? É. O que foi? O teu celular, é? Deixa eu pegar, tá bom? Uhum. Olha só. Tô tomando um cafezinho. Ahhhh. Ahhhh. Ai, Jesus. Ahhhh. E aí? Ahhhh. Sim. Tudo riu direitinho? Uhum. É o carro. É o carro. Depois a gente vai olhar o carro, né? Uhum. Certo? Sim. Sim. Rebrou o fenocídio. Hum. É. Tá bom? Uhum. Então, tá. Continua tomando o café? Não quer? Uhum. Tá bom, então. Qual foi? Alô? Tu gosta desse celular, né, Lala? Hum. Hum? Não, mamãe. Não, mamãe. Hum? Sim. É o forno, não é televisão. Não, mamãe. Viu? Hum. 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 O que vocês viram? Eu tô? Isso, muito bem. Oi, papai. Oi, oi. Olha só, ele se vendo. Ela lá. Sim, papai. Olha só, olha só. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal Realidade Ural. Certo? Papai. Mais um pouquinho. Sim, vamos lá. Pai. Pai, ele gosta de falar pai. Pires. Pires. Olá. Entendo? Olha. Deixe seu like, certo? Não se esqueçam. Tchau.